Música Querido irmão, querida irmã, querido amigo, querida amiga Chegamos a mais um tutorial do Alimento Diário Estamos na série Palavra, Vida e Edificação A parte 2, Evangelho de João E nós estamos concluindo o livro 3 O livro 3, o título é Igreja, o lugar dos que amam Jesus Que título, hein? Semana 4, que nós estamos nela agora É a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém E o texto bíblico, de referência, é João capítulo 12 Do versículo 12 até o versículo 36 Aqui na segunda-feira O título do dia é Os Mensageiros Escolhidos por Deus Eu vou ler algumas porções pra você Tá bom? De cada dia da semana Porque cada dia traz muita riqueza E nós somos limitados, né? Pra transmitir com fidelidade Tanta riqueza pra você Então aqui Na segunda-feira O irmão Pedro Dong começa dizendo Que é importante lembrar Como o ser humano Frequentemente encontra dificuldade Em receber a palavra de Deus Quando esta vem por intermédio De um mensageiro seu Essa é uma dificuldade Por isso a igreja teve sérios problemas, né? Nos últimos 19, 20 séculos Que a igreja ficou sem a revelação da palavra Por causa de barreiras Deus geralmente usa homens, né? Inspirados por ele Como canais pra trazer a revelação da palavra A resistência à aceitação desses mensageiros É antiga Evidente até mesmo na vida de Moisés A gente sabe que Até os irmãos de Moisés, né? Miriam e Arão Questionaram Por que Deus fala só por intermédio de você? Números 12, versículo 2 Nós temos isso, né? E essa resistência persistiu Como a gente pode ver, né? Posteriormente na rebelião de Corá Capítulo 16, versículo 3 A dificuldade em aceitar os mensageiros escolhidos por Deus É enfrentada por todos os profetas Incluindo os apóstolos Pedro e Paulo Bem como o apóstolo João Que encontrou oposição de pessoas como Diótrefes Isso está em terceira João, versículo 9 Bom Aí ali já indo pro finalzinho, né? Da segunda-feira Nós temos a comunicação espiritual de Deus com as igrejas Mediante revelações Sempre Ocorre por meio de um canal Apocalipse destaca que Deus deu a revelação a Jesus Cristo Enviando-a por intermédio de seu anjo Para notificar seu servo João Essa porção aqui é extremamente importante Porque Deus usa um canal Ele quer falar com seus servos De um modo geral Mas ele usa um canal para que essa palavra Seja transmitida fielmente a seus servos Essa maneira de transmitir a revelação Destina-se a um grupo de servos Deus quer revelar para os seus servos Mas ele sempre usa um canal É bom a gente ter essa percepção Para que Satanás não nos engane Não nos distraia E a gente acaba ficando perdido Sem rumo, sem direção Que vem a nós por meio da revelação Da palavra profética Na terça-feira nós temos Betânia Um ambiente de amor Reproduzindo a vida da igreja Então, na semana passada Vocês viram com mais detalhes Esse assunto Mas aqui também Na terça-feira nós temos que o Senhor Jesus Vemos que o Senhor Jesus enfrentou Forte perseguição por parte dos principais sacerdotes E fariseus em Jerusalém Mas se refugiou em Betânia Onde foi acolhido num ambiente de amor E numa atmosfera saudável Que bom, né? Que o Senhor sempre tem um lugar E esse lugar é a igreja Na ceia oferecida Capítulo 12 de João Lá no início do versículo 1 Na ceia oferecida a Jesus Lázaro, que foi ressuscitado dos mortos Estava à mesa Enquanto Marta servia Maria Quebrando um vaso de alabás Fungiu os pés de Jesus E os enxugou com seus cabelos Perfumando toda a casa Com o aroma do bálsamo Versículos 2 e 3 de João 12 Essa cena reflete a essência Da vida da igreja Pecadores redimidos Cegos enxergando Paralíticos caminhando E todos juntos Servindo ao Senhor Tem função Pra todo mundo na igreja E é bom a gente sempre se lembrar, né? Que nós éramos pecadores Fomos redimidos Pelo sangue do Senhor Nós éramos cegos Que passamos a ver, né? Paralíticos que passamos a andar E até mortos, né? Como no caso de Lázaro Que foi ressuscitado Então esse é um ambiente É a igreja, né? E deve ser um ambiente Onde o Senhor Tenha liberdade Pra poder se dispensar a nós O ambiente E a esfera em Jerusalém Eram hostis Com líderes tentando Prender e matar Jesus A qualquer custo Isso a gente viu No capítulo 11, versículo 57 Por isso o Senhor Se afastou deles Entretanto Pelos sinais realizados Principalmente A ressurreição de Lázaro Muitos creram em Jesus Numerosa multidão De modo espontâneo Tomou ramos de palmeiras E aclamou Hosana Bendito o que vem Em nome do Senhor E que é rei De Israel Olha Mudou toda a situação, né? Então a ressurreição de Lázaro Reverteu todo aquele quadro Que era de forte oposição ao Senhor De rejeição ao Senhor Agora as pessoas estavam mais Abertas, né? Pra ele E até recebendo De uma forma Com muito júbilo, né? Com muita alegria Isso a gente viu em João 12, versículo 13 Aí na quarta-feira nós temos Deus quer usar-nos Muito importante, né? Essa porção aqui Esse dia O Senhor Jesus entrou em Jerusalém De forma muito singular Montado em um jumentinho Isso tem um significado Extraordinário Jesus Tendo conseguido um jumentinho Montou-o Segundo está escrito Não temas Filha de Sião Eis que o teu rei Aí vem Montado em um filho de jumenta Seus discípulos A princípio Não compreenderam isso Quando, porém, Jesus foi glorificado Então eles se lembraram De que estas coisas Estavam escritas A respeito dele E também de que isso Lhe fizeram João capítulo 12 Versículo 14 até o 16 Segundo a narrativa de Mateus São citados Uma jumenta E um jumentinho Nesse mesmo episódio Mateus Narra E ali nós temos Uma jumenta E um jumentinho Enquanto João Se limita A registrar apenas O jumentinho Por que essa diferença? A explicação reside no fato De Esse jumentinho Jamais ter sido Antes montado Ou utilizado Para levar Qualquer carga Esse jumentinho Foi consagrado Reservado Especialmente Para transportar O rei Portanto Era essencial Que nunca Tivesse suportado Qualquer fardo Isso indica Que o jumentinho Era unicamente Para Jesus Aí mais adiante No evangelho de João A citação Não temas Filha de Sião Eis que o teu rei Aí vem Montado Em um filho De jumenta Versículo 15 Ressalta A filha de Sião Entre o povo De Jerusalém Referindo-se Aos que se importam Com o reino De Davi Essa filha de Sião Compreende Todos que anseiam Pela volta Do senhor E por seu reino Então o senhor Tem muitos filhos Muitas pessoas Se converteram Creram no senhor E se tornaram Filhas de Deus Mas Poucos são aqueles Que Que anseiam Pela volta do senhor E pelo estabelecimento De seu reino Que o senhor Possa produzir Em nós Esse grupo De pessoas Que tem esse anelo Esse anseio Assim como o jumentinho Consagrado Para o uso Exclusivo do senhor Os humildes De Betânia São os escolhidos Por Deus Para trazer o governo De Cristo Deus quer usar Cada um Como jumentinho A fim De coroar Jesus Como rei Vamos trazer O nosso rei De volta Então nós somos O pequenino Rebanho Mencionado em Lucas Capítulo 12 Versículos 31 e 32 Nós somos a igreja Em Filadélfia Que tem pouca força Mencionada lá em Apocalipse 3, 8 Então Ela tem pouca força Mas guarda A palavra do senhor Então isso é um segredo A igreja não é poderosa Economicamente Financeiramente Em termos de pessoas Políticas Ali com grande Influência Mas a igreja Ela tem o nome E tem a palavra Do senhor Um pequenino rebanho Abençoado Escolhido pelo senhor Na quinta-feira O título é Alimentar-se da videira Mais excelente Somos os humildes jumentinhos Escolhidos pelo senhor Para estabelecer seu reino Privilégio Já em Gênesis Teus inimigos Os filhos de teu pai Se inclinarão A ti Judá é leãozinho Da presa Subiste Filho meu Encurva-se E deita-se Como leão E como leoa Quem o despertará O cetro Não se arredará De judá Nem o bastão De entre seus pés Até que venha Siló E a ele Obedecerão Os povos Nosso senhor Jesus Cristo É o leão Da tribo de judá Mas para ser Entronizado como rei Ele precisa De um jumentinho Como está escrito Ele amarrará O seu jumentinho A vide E o filho Da sua jumenta A videira Mais excelente Lavará suas vestes No vinho E a sua capa Em sangue de uvas Os seus olhos Serão cintilantes De vinho E os dentes Brancos de leite Isso aí é a sequência Da leitura de Gênesis 49 Versículos 11 e 12 Como Deus nos usa? Ele precisa De um jumentinho Obediente Amarrado A videira Mais excelente Como Nós podemos Estar amarrados A videira Mais excelente? Por meio da Imersão na palavra Transcrevendo a palavra A palavra Ouvindo a palavra Com atenção Nos alimentando Da palavra profética Até mesmo Produzindo gritos De guerra Essa é a maneira De nós Estarmos amarrados A videira A videira Mais excelente E sair Para levar Essa vida Para outras pessoas A vida Chega a nós Nós precisamos Levar A outras pessoas Na pregação Do evangelho Na prática Preciosa Que o Senhor nos deu Do posso orar Por você Posso orar Por você? Maravilhoso Enquanto um jumentinho Solto Come Qualquer coisa Aquele que permanece Amarrado Na videira Mais excelente Desfruta em seu viver diário De uma dieta rica De uva Simbolizando vida Vida E mais vida Pois é uma dieta Exclusiva Da palavra de Deus Essa é a nossa Necessidade Temos Que Imergir na palavra Entrar na palavra Receber a direção Do Senhor Receber o suprimento O Senhor E desfrutar Dessa dieta Maravilhosa E compartilhar Com outras pessoas Essa Isso é o que o Senhor Espera da igreja Numa condição normal Dava pois Testemunho disso Versículos 16 17 e 18 Na verdade De João capítulo 12 Dava pois Testemunho disso A multidão Que estivera com ele Quando o chamara Lázaro do túmulo E o levantara Dentre os mortos Por causa disso Também a multidão Lhe saiu Ao encontro Pois ouviu Que ele fizera Este sinal Posteriormente Durante a festa Alguns gregos Expressaram o desejo De ver Jesus Indo até Felipe Que era de Bethsaida Na Galiléia Fizeram-lhe o pedido Felipe por sua vez Procurou André Que gozava De maior proximidade De Jesus Versículos Capítulo 12 De João Versículos 20 a 22 E no versículo 23 Nós temos a resposta De Jesus Foi significativa É chegada a hora De ser glorificado O filho do homem Em seguida ele diz Em verdade Em verdade Vos digo Se o grão de trigo Caindo Na terra Não morrer Fica ele só Mas se morrer Produz muito fruto Nesse momento Que o senhor Gozava De um apoio popular Contrastando Com a perseguição Dos líderes Dos líderes judeus Nesse momento Ele fala Sobre a morte Dele E da sua Ressurreição É claro Que vem depois De muito sofrimento Que ele passou Jesus Jesus Na sexta-feira É o título Jesus morreu E gerou Muito fruto O senhor Não veio Para alcançar Popularidade Entre os homens Se ele viesse Para isso Ali estava Um prato cheio Nesse momento Depois da Ressurreição De Lázaro Almejando O reconhecimento Por parte dos líderes judeus Mas veio Para morrer Como grão de trigo Jesus compreendia Que Para não ficar só Ele deveria morrer Assim como Um grão de trigo Deve cair na terra E morrer Para frutificar Ao escolher a morte Jesus sabia Que produziria Frutos em abundância Em outras palavras Caso cedesse A tentação De buscar Glória e fama Dos homens Ele ficaria só Oh senhor Sua decisão Foi muito clara Não Chegou a hora De ser glorificado Filho do homem Ele não veio Para ganhar Fama Nem popularidade Mas para morrer E gerar Muito fruto É isso que nós vimos Em João 12 24 A vida de Deus Estava Dentro do homem Jesus Da mesma forma Que a vida do trigo Está dentro do grão de trigo Se a casca Não morresse Ou não se rompesse A vida De Deus Não poderia Emergir Com a ressurreição A vida de Deus Saiu de dentro De Jesus E frutificou Produzindo muitos grãos O que resultou Em sua glorificação Se naquele momento Jesus buscasse Fama e glória Para si Não estaríamos Aqui Hoje Desfrutando dele Na igreja Né? Numa vida gostosa Da igreja Salvos por ele E reconciliados Com Deus No evangelho de Lucas Encontramos Capítulo 24 Versículo 26 Porventura Não convinha Que o Cristo Padecesse E entrasse Na sua glória Na sua glória Cristo morreu E Deus Pai O aprovou Na ressurreição Ele como homem Foi feito Filho primogênito De Deus Pela primeira vez Um homem foi gerado Como filho de Deus Abrindo a porta Para outros filhos Seus Entrarem Na glória E tem uma série De versículos Que você precisa Ler Então Essa morte Do Senhor Lá no finalzinho Desse dia Diz que Cristo morreu Com esse propósito Que propósito Gerar Muito fruto Para compor Um lugar De habitação Para Deus No Espírito E nós chegamos O sábado E aí nós vamos Entender melhor O motivo Dos sofrimentos Pelos quais O Senhor passou E os sofrimentos Pelos quais Passamos hoje Remover As impurezas Da vida Da alma Para que vivenciássemos A vida da igreja Hoje Jesus teve Que passar Pela morte E em ressurreição A vida foi Gerada Como membros Do corpo de Cristo Não podemos permanecer Na esfera natural De nossa mente humana Mas devemos viver Na esfera Da ressurreição O apóstolo Paulo Esclarece a questão assim Estou crucificado Com Cristo Logo já não sou eu Quem vive Mas Cristo vive em mim E esse viver Que agora Tenho na carne Vivo pela fé No Filho de Deus Que me amou E a si mesmo Se entregou Por mim Gálatas Capítulo 2 Versículos 19 e 20 Como podemos viver Continuamente Pela fé No Filho de Deus Por meio Da palavra A presença do senhor Hoje se manifesta Pela palavra Viver Pela fé No Filho de Deus É o mesmo Que viver Por sua palavra A imersão Na palavra Capacita-nos A não viver Mais pelo eu Nós temos que entender A importância Da imersão Na palavra De inculcar A palavra Em nós Que vai nos libertar Nos livrar De viver No eu Quanto mais Imergimos na palavra Inculcando-a Em nosso coração Mais a realidade Que estamos Crucificados com Cristo Será manifestada Assim É O caminho Na vida Da igreja Amém O apóstolo Pedro Também nos esclarece Sobre o processo Da salvação De nossa alma Sois guardados 1 Pedro Capítulo 1 5 a 7 Sois guardados Pelo poder de Deus Mediante a fé Para a salvação Preparada Para revelar-se No último tempo Nisso Exultais Embora no presente Por breve tempo Se necessário Sejais contristados Por várias provações Para que uma vez Confirmado o valor Da vossa fé Muito mais preciosa Do que o ouro Perecível Mesmo apurado Por fogo Redunde Em louvor Glória E honra Na revelação De Jesus Cristo Pedro Ganhou Esse encargo Essa percepção Da importância Do sofrimento Para o nosso desenvolvimento Espiritual Para o nosso crescimento Para a salvação Da nossa alma A única maneira De separar o ouro puro Das impurezas É com altas temperaturas Em nossa vida Essas altas temperaturas Simbolizam As tribulações E os sofrimentos Pelos quais Passamos Às vezes Não compreendemos Porque passamos Por determinadas situações Questionando Por que o Senhor Permite Tanto sofrimento Amados Deus tem sempre Um propósito Em tudo Ele deseja Purificar-nos De nossas impurezas Em altas temperaturas As impurezas Sobem Até a superfície E podem ser Removidas Tudo isso Ocorre conosco Para que o valor De nossa fé Aumente Cada vez mais Então vamos entrando Na palavra E também Entendendo Que as situações De pressão Sofrimentos As tribulações Fazem parte Desse processo De crescimento Para que a nossa fé Possa aumentar Cada vez mais Para nós vivermos Por fé Sempre confiando No Senhor E não apenas Pelo que vemos E concluindo Essa semana Nós temos Domingo A missão De Jesus Glorificar O Pai Após a ressurreição De Lázaro Jesus estava No auge Da fama E popularidade Entre o povo Mas ele não Buscava holofotes Nem aplausos Dos homens Seu foco Era fazer A vontade Do Pai Que o enviou No Evangelho De João Jesus expressa Sua missão Pai Glorifica O teu filho Capítulo 12 Versículo 28 Essa missão É reiterada Em outros trechos Desse Evangelho Enfatizando Que ele Não buscava Sua própria glória Mas a do Pai Capítulo 5 De João Versículo 19 Capítulo 6 Versículo 38 Capítulo 7 Versículo 18 Jesus escolheu Seguir Em direção A cruz E como homem Sua alma Angustiou-se Diante Da morte Iminente Ele tinha Plena consciência De que veio A terra Exatamente Para esse momento Crucial E não Recuou Continuando aqui Olha A maneira De glorificarmos A Deus É esta Consumar A obra Que ele Nos confiou De nada Adianta Proclamar Glória a Deus Se nossas ações Não o glorificam Glorificar a Deus Na terra É realizar a obra Que ele Nos confiou Essa obra Tem dupla missão Para a igreja Realizar Edificar O corpo de Cristo E trazer De volta O reino De Deus Pregando O evangelho Do reino Por toda A terra Habitada Aleluia Por essa Dupla missão Edificar o corpo De Cristo E trazer De volta O reino De Deus Por meio Da pregação Do evangelho Do reino Por toda A terra Habitada No capítulo 12 De João Jesus diz Pai Glorifica o teu nome Pai Glorifica o teu nome Então Veio uma voz Do céu Eu já o glorifiquei E ainda O glorificarei A multidão Ao ouvi-la Ficou intrigada Pensando Ser Um trovão Ou um anjo E Jesus esclareceu Que a voz Não veio Para ele Mas Por causa De eles Versículos 29 e 30 Chegou o momento De ser julgado Este mundo E agora O seu príncipe Será expulso E eu Quando for levantado Da terra Atrairei todos A mim mesmo Isso dizia Significando De que gênero De morte Estava Para morrer Versículos 31 a 33 Jesus Quando mencionou A serpente de bronze Levantada por Moisés No deserto Quis dar a entender Que ele Seria levantado Na cruz De maneira Semelhante Mas sem O veneno Do pecado Isso aí nós Vimos lá em João Capítulo 1 Versículo 51 Você se lembra? Ele carregaria Nossos pecados Na cruz Sendo levantado Como um pecador Embora em si mesmo Não houvesse pecado Romanos 8, 3 Jesus como serpente De bronze Semelhança Possui somente A semelhança Da carne do pecado Pois participou De carne e sangue Provenientes Da gestação De Maria Hebreus 2, 14 Ao ser levantado Na cruz Como a serpente De bronze Jesus destruiu O pecado Condenando E destruiu Também Aquele que tem O poder Da morte O diabo Apocalipse relata Que o grande dragão A antiga serpente Chamada diabo Satanás Foi atirado Para a terra Junto com seus anjos Capítulo 12 Versículo 9 De Apocalipse E em seu evangelho O apóstolo João Revela Que o príncipe Deste mundo Já está julgado Capítulo 16 Do evangelho de João Versículo 11 Aleluia Na cruz O julgamento Foi consumado Jesus Cristo É nosso Senhor E salvador Maravilhoso Senhor Abençoe você Que essa semana A leitura O desfrute dela Junto com os irmãos E a prática A assimilação Dessa palavra E a prática Dessa palavra Seja real Na sua vida Deus abençoe você Deus abençoe você